Música Pedir meu amor como é que vai ficar o meu coração Se tem um amor, se tem um amor, se tem um carinho no açortão Pedir meu amor como é que vai ficar o meu coração Se tem um amor, se tem um amor, se tem um carinho na solidão Só te pensar me dá um ar, que bebê tudo é tão vazio sem você amor Não imagino ver por um segundo viver pelo amor, sempre com dor Quando me dito, quando me levanto, vou quando não sou que você não está Não faça isso nem de brincadeira, só quero gasto e me dá uma grande divadão Diga amor como é que vai ficar o meu coração Se tem um amor, se tem um carinho no açortão E diga amor como é que vai ficar o meu coração Se tem um carinho no açortão Se tem um carinho no açortão Se tem um carinho no açortão O meu amor, o meu amor, o seu carinho na solidão Diga amor, como é que vai ficar? No meu coração O meu amor, o meu amor, o seu carinho na solidão O meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor Tudo é tão vazio sem você, amor Não me imagino na força enquanto viver tudo Sem o teu calor O meu amor, o meu amor, o seu carinho na solidão Não faça isso nem de brincadeira O meu amor, o seu carinho na verdade Diga amor, como é que vai ficar? No meu coração O meu amor, o seu carinho na solidão Diga amor, como é que vai ficar? No meu coração O que você falou, você tá aí, vai ser o que eu lembro de mal